Quando é dia dos pais aumenta a dor E quem tem o seu pai em um jazinho Um guerreiro, um herói, um grande amigo Que deu tudo de si com muito amor Todo filho que perde o genitor No silêncio do luto se retrai Sentimento de perda que não sai E quem vive na sombra do desgosto Essas lágrimas que descem no meu rosto Denunciam saudades do meu pai Essas lágrimas que descem no meu rosto Denunciam saudades do meu pai Através deste mote Do grande amigo Matias Belo Eu, poeta Antônio Jossélio E outros poetas que já gravaram suas estrofes Em nome de Matias Belo Prestamos essa homenagem A todos os pais do Brasil e do mundo Parabéns papais queridos Pelo seu maravilhoso dia Segundo domingo de agosto de 2022 A nossa homenagem em nome de Matias Belo Parabéns queridos pais Pelo seu maravilhoso dia